Música Com ações simultâneas em todo o país, o Sebrae realiza aqui em Rio Branco a Semana Nacional de Mobilização do Empreendedor Individual. O objetivo do evento é ampliar o número de formalizados e contribuir com a meta nacional de 1 milhão de empreendedores individuais até o mês de dezembro. Até o próximo sábado, o Sebrae em todo o Brasil promove a Semana Nacional de Mobilização do Empreendedor Individual. Instalada no calçadão do Mercado Novo, a tenda do Sebrae vai recepcionar e estanar dúvidas dos autônomos e pequenos empresários que desejam se formalizar. Glaís Gomes esteve na manhã de hoje na tenda e disse ter saído satisfeita com as informações que recebeu. As pessoas estão na informalidade por falta de informação mesmo. Na verdade eu já tenho uma empresa, já é formalizada, mas eu tenho a intenção de abrir outra e vim aqui justamente pegar informação sobre isso. Os empreendedores autônomos com receita bruta de até 36 mil reais por ano estão enquadrados na categoria empresarial de empreendedores individuais. Entre os benefícios está o acesso às linhas de crédito especiais, a cobertura previdenciária e a capacitação em gestão de negócios ofertada pelo Sebrae. Entre os atrativos para quem deseja a formalização, segundo o coordenador de políticas públicas do Sebrae, é a carga tributária favorável. Para a atividade comercial ou industrial, o imposto estadual é de apenas um real e para os prestadores de serviço, o ISS, Imposto Municipal, é de cinco reais por mês. Outra contribuição é de 11% ao mês do salário mínimo, para ter direito aos benefícios do INSS. Existe um sentido de resgatar uma dívida social, o governo federal está resgatando essa dívida social com 10 milhões, quase 11 milhões de microempreendedores individuais, oferecendo condições excepcionais. Para você ter ideia, leva-se em torno de 15 minutos para se formalizar de maneira gratuita, um processo eletrônico, e a lei complementar trouxe no seu bojo a intenção de promover a inclusão econômica e, consequentemente, a inclusão social desse universo enorme de brasileiros que trabalham com pequenos negócios.